A ingestação é o tema que o Departamento Arquidio Susano para a Liturgia escolheu para a caminhada de Advento Natal. Tendo em conta que o nosso plano pastoral nos propõe como tema Onde há amor nascem gestos, será em gestos concretos que esta proposta se alicerçará. Será escolhido para cada semana um gesto. Germinar Sorrir Saltar de Alegria Saudar Embalar Olhar Escutar Que procurará dar fecundidade a diversos ambientes. A liturgia A família A catequese A escola E a juventude Só com gestos concretos, que sejam expressão da caridade, é que poderemos cultivar a virtude da esperança, fazendo um caminho em conjunto A ingestação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, em cada um de nós, nas nossas comunidades e em toda a igreja. Que procurará dar fecundidade a diversos ambientes. A igreja 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 A igreja